Hoje a gente vai reagir aos iates mais caros do mundo, aquelas lanches lá que só os bilionários andam E é o vídeo do mano MrBeast, o maior criador do mundo, que teve o recorde de views em 24 horas Com esse vídeo aqui, o iate de 1 dólar versus 1 milhão de dólares Eu não tenho nem ideia do quanto de dinheiro que esse cara não gastou nesse vídeo Vamos começar essa brincadeira então, eu sou muito fã desse mano, simbora Super iate de 1 bilhão de dólares O que é isso? Eu não ia pausar o vídeo agora, mas um iate de ouro? Yate de ouro, pior que existe mesmo, 100 mil quilos de ouro 4.8 bilhões de dólares, eu não sei nem quanto que é isso É praticamente o preço da marca Ferrari E é grande o suficiente para levar uma cidade inteira na água Todos os humanos constroem essas coisas E eu vou te mostrar a diferença entre isso e um mega iate de 300 milhões de dólares O iate de 500 milhões de dólares Dá o de 300 milhões, eu já tô feliz 50 milhões de dólares 50 milhões Mesmo esse, um iate de apenas 1 Eu já fico feliz Apenas 1 dólar no iate Ele não conseguiu comprar um iate por 1 dólar É o Mr. Beast, ele deve ter dado uma gorjeta de 10 mil pro cara, fácil Por que você me vendeu esse iate por 1 dólar? O depósito tava ficando caro É? Gastou 18 mil dólares Custa 18 mil por ano pra guardar ele aqui? Exato Interessante É, me parece um bom negócio Esse iate custa 100 mil reais por ano Pra você manter ele num espacinho Irmão, dá 50 pila que eu boto na garagem aqui de casa Eu dou um jeito, boto na caçamba da rã, alegria E depois de subir a porta, ficou bem claro porque esse iate custou apenas 1 dólar Beleza, agora a gente tá na água Com o que que a gente tá lidando aqui? Tá, tem certos problemas Tipo, tá tendo uma certa inundação no iate Mas dá pra você dar uma reformada isso aqui e deixar esse negócio maravilhoso Não deve custar tão caro Deve ser mais barato se comprar um iate de 20 milhão de dólar Eu acho que a gente não devia ter entrado Não sei nem se isso vale 1 dólar A gente tá afundando O barco literal Aí a gente tem um problema, né? Botamos ele na árvore Temos que subir Cuidado, gente, cuidado Eles simplesmente abandonaram o iate, véi Afundou o iate O meu bebê Eu gastei 1 dólar dele, gente Esse foi o iate de 1 dólar Pô, eu acho que tá explicado porque custou 1 dólar Um iate de 50 milhões Um de 300 milhões de dólares E o super iate de 1 bilhão de dólares Mas antes disso tudo O iate de 1 milhão de dólares Que é um pouco menor do que eu esperava No iate de 1 milhão de dólares Temos uma sala bem espaçosa O andar de baixo com um quarto enorme Outro quarto onde não dá pra ficar em pé Isso aqui é melhor que minha casa Se eu girar isso, a galera cai Para Isso é divertido Para um barco de 1 milhão Eu não vou mentir É bem menor do que eu esperava Vamos ver se eles assistem o canal Oh, meu Deus É o Mr. Beast E aí? Nossa, dá uma olhada aqui Pessoal com o barquinho de 1 dólar Mr. Beast passando com o de 1 milhão Os caras devem falar Caraca, mano, não tem dinheiro mesmo Mal vão saber que daqui a pouco Ele vai pôr de 300 milhões Eles assistem o canal Essa foi boa Agora vamos pro iate de 10 milhões de dólares 10 milhões? Nossa Tchauzinho Vai ser ótimo Quanto custa o iate do Neymar? Ih, o iate do Neymar vale 15 milhões de reais Isso aqui dá uns 3 milhões de dólares Mr. Beast bateu o iate do Neymar Ai, meu Deus A parte da frente é enorme É muito maior do que o último Um sofazão Olha só, bicho Pegando um solzinho aqui Vamos pegar um bronze Ai, meu Deus É, esse é um quarto maneiro Por 9 milhões de dólares a mais Dá pra ficar em pé aqui E descendo as escadas Temos mais 4 quartos que são imensos Porque tem... Olha que luxo isso aqui, cara E aí, Jimmy Mas é pra bunda? Você caga bem aqui E lava a bunda ali Não é só usar o papel higiênico A moral Rico tem umas coisas estranhas Tem o banheiro pra lavar a bunda E tem o banheiro pra cagar Estados Unidos E na parte de cima tem outra sala de instar Ai, meu Deus Os sofás do iate de 1 milhão eram de couro E muito duros E esses são tão macios Mas não tem problema não Pode me dar o iate que é duro ali Ixi, rapaz O fácil é mágico lá Vou pegar, fazer uma festinha Botar todo mundo lá dentro pra dançar E alegria Olha, só espera pra ver o próximo É enorme Por ser tão enorme Eu convidei os meus amigos pra se divertirem Vai, 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 vai Esse barco comporta 150 pessoas Eles vão se divertir a berça Ai, meu Deus Isso é uma loucura Qual a diferença entre isso e uma mansão? Isso é uma mansão? Quando é que acaba isso? Jimmy, eu ainda tô andando Esse com certeza é o melhor quarto que vimos até agora Oxe, Naruto Porque a minha cabeça não bate no teto Quase não alcanço esse Esse iate tem sala de estar Um escritório Um quarto de massagem Duas salas de jantar E sete quartos Irmão, isso aqui é da mansão, cara Chocolate Não é feita, moço Não é feita, moço Que sonho comer esse chocolate do Mr. Beast, mano Um dia Eu vou pros Estados Unidos só pra comer esse chocolate Confia O que vocês acham? Top esse vídeo? Oi, amigão Quem sabe a gente encontra o Mr. Beast Mesmo esse barco vindo com o chefe renomado A galera ainda queria uma pizza Então planejei uma surpresinha Sabem onde a gente tá agora, pessoal? Num barco No hospital Num barco Num barco Tem um aeroporto no bagulho Convenientemente tem entrega de helicóptero Hã? Desde quanto que o Uber tem entrega de helicóptero, mano? Ah, não Vou checar isso daqui Esquece Na cidade não tem nem Uber Black Nem Uber Comfort Nem Uber Flash Tem só Uber Cara, entrega dele de helicóptero Custa 456 dólares E ele pediu 54 pizzas Total 2.600 dólares em pizza Que massa Prega de helicóptero Isso não é verdade, não É, é verdade Aqui não é um helicóptero Ah, missão Mais pizza Eu não acredito que funciona mesmo PIZZA 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 Eu não sabia disso A Uber tem entrega de helicóptero PIZZA 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 Eu tô impressionado com a manobra O cara pousou o helicóptero Num barco em movimento Quem quer pizza? Ê Eu sei que não pode nadar Depois de comer pizza Mas A gente tava num iate Vai morrer, minha mãe Eu ia falar isso E por sorte Quando você paga 25 milhões Você ganha um jet ski O Tarek capotou o jet ski Aí, Mac Pega essa pizza Ah, tadida a pizza O cara comeu igual, né Se acharam esse iate Uma loucura Olha esse vídeo do iate De 50 milhões de dólares Quer saber? Honestamente Vamos logo pra lá Pode dar o zoom Que lindo O iate de 50 milhões de dólares Esse iate tem mais de 60 metros De comprimento Quatro andares de altura Comporta 200 pessoas E vem com uma tripulação De 20 pessoas E com um sinteto Que eu achei perdido E aí, gente Caraca, que da hora, velho Colabizão Mandou me chamar Não, eu só queria mostrar Como funciona Gordinha de trabalho Essa mulher Tá acostumada A vir um cicácio e tal Chega um monte de panaca Aí, youtuber Todo lugar que a gente vai gravar É assim A reação do pessoal Eu vou lá embaixo Vocês vão lá pra cima Me falem se acharem algo legal Ok O Mr. Beast é muito da hora, velho Tem outro barco inteiro aqui Jimmy, não tem nada legal aqui Relaxa Que doideiro Nossa O interessante é que eu tô andando E não sei se eu tô na metade do barco No final do barco Ou se eu acabei de começar Esse troço é imenso Enquanto isso O Nolan dormiu demais Então Ainda tava tentando Achar a gente Vocês viram o Mr. Beast? Coitado do velho da lancha aí Deve tá passando vergonha agora As meninas Era tudo pra dar atenção aí Pro velho da lancha Ele tá aqui com uma cara Tipo Moleque Se eu não conhecer o Pete Davidson Eu vou afundar o barco De 50 milhões Eita Enquanto isso Notamos outro barco Se aproximando E aí O dono fez isso Eu tava dando oi E o cara mostrou a bunda Isso que não é nem Brasil, tá? Pega Droga Onde eles tão indo? Me dá, me dá Eles vão tacar fruta Tadinho das frutas Eu falei pra vocês Que o dono tinha ficado bravo, né mano? O cara chegou até a mostrar a bunda pro pessoal Notamos vários barcos Cercando o nosso outdoor flutuante Ele meteu o outdoor ali E pensamos Talvez eles queiram chocolate Vou entregar chocolate Vocês querem chocolate? O Uber Jets que aí já Já tem de helicóptero? Esse aqui é o melhor chocolate de todos É bom demais Jimmy! Me fala aí Se não é o melhor chocolate de todos Ai meu Deus De 10 é nota 11 Estão ligados que no Brasil Não daria pra fazer um vídeo desse Mano O Mr Beach falou que ele gasta 8 milhões de dólares por mês Pra manter o canal E manter os vídeos A gente não consegue receber a mesma coisa Que eles aqui no Brasil O CPM da ganga é muito maior No fim do dia O Nolan finalmente achou a gente Jimmy! Nolan! Comemos outro jantar 5 estrelas E na manhã seguinte Embarcamos em um dos maiores Yates do mundo Nossa, olha isso agora Esse aqui é o Yate de 300 milhões de dólares E a tripulação tem mais de 50 funcionários Totalmente à sua disposição 50 pessoas Ai meu Deus Bem-vindos a bordo Cara, não dá pra ver o toco do barco daqui É o 69 maior Yate do mundo Tá, mas isso é verdade mesmo? É, sim Que loucura Tem seis andares Uma piscina enorme E uma hidromassagem com o vício Por que eu vou querer piscina Se eu tenho o oceano na minha frente? É o meu barco favorito até agora O Yate de 300 milhões de dólares Vem com uma academia completa Com vista pro mar Cara, se meu barco tivesse academia Eu malhava Um cinema com janelas automáticas Pra quando você for assistir E tem uma mesa Que vale 3 milhões de dólares O que? O piano que toca sozinho Eu quero um desses na minha casa A galera toda sumiu O piano que toca sozinho Ah, tá cortando o cabelo? Sim O Carl tava na sauna Você tá vivo? Por pouco Isso não parece muito confortável E eu nem sei o de tava o Nolan Uh, tá quente demais Ele entrou na hidromassagem Tô muito quente Não sei o que é mais da hora desse vídeo É tudo da hora Uau Meu Deus Acha que tem jet ski o suficiente? O que tem atrás dessa porta? Garagem jet ski Aí, eu vou nessa Um de nós vai ser jogado da lateral do barco Piratos Ai, meu Deus Você foi o último Eu vou te empurrar, hein? É, ele foi o último a tocar o nariz O último a encostar o dedo no nariz Não vai ganhar 100 reais hoje Quem encostou vai ganhar Vocês preferem ter 300 barcos de 1 milhão de dólares Ou um barco de 300 milhões de dólares É praticamente um barco pra cada dia do ano Eu não vou cuidar de 300 barcos O que vocês preferem? 300 barcos ou um barcão? O barcão é melhor Senhores Não preciso ter nenhum, não Nesse barco, talvez esteja o Tom Brady Talvez, não Ele tá A gente devia dar um oi pra ele Legal Vamos nessa Que isso, velho E se você não sabe quem é o Tom Brady Ele é o quarterback número 1 da história do NFL É aqui que você corta o cabelo no barco Esse cara namorou de 0 e 20, não foi? É, namorou mesmo Esse barco é irado É um labirinto infinito É o barco mais maneiro do mundo É loucura O Terry que é o mestre das câmeras Obrigado, obrigado Esse heliponto é muito mais irado Cara, quando penso no heliponto no barco É nisso que eu penso Não naquele dia antes E com o Tom Ô louco, o dia de zero é legal Tinha que jogar com ele Essa é a melhor versão do jogo Porque é só fazer isso E ele jogar na sua mão Ô Eu que sou ruim É pra isso que me pagam, Jimmy Qual é? Eu quero ver você acertar um drone no céu Não sei não Com uma bola Ok Será? Se eu acertar o drone da primeira vez Talvez eu deva sair da aposentadoria Eu gostaria disso Ai, você vai errar Provavelmente eu vou errar Primeira tentativa Primeira tentativa Vai, vai, vai Mentira Caralho, incrível Caralho, incrível O Carl deve ser a pior pessoa que já jogou com você A não ser que mire na cara dele Provavelmente ele não vai pegar Ai, Carl Não erra essa Joga o mais forte que der Caraca Você mirou no peito Tem que mirar na cabeça Tem que mirar na cabeça Depois do rolê com o Tom Brady A gente ficou na sala de cinema o resto da noite Você diria que esse é o melhor barco até agora? 100% Mas não esquece Ainda tem um barco de 1 bilhão de dólares Depois desse aqui Não dá pra ser tão maior É 4 vezes maior que esse barco Dá pra ser maior? Esse barco é maior que... Ah, não era de ouro Extra 13 pessoas enganadas É literalmente uma cidade flutuante com 360 metros E 17 andares de altura E comporta quase 10 mil pessoas Nos outros barcos a gente tinha o nosso próprio quarto Mas esse barco tem mais de 2 mil suítes Esse barco tem tombo-água Um shopping center Uma quadra de basquete E tanta coisa que nem dá pra lembrar Eu não consigo mais contar E tudo isso Só pra gente Divirtam-se, galera Quê? Meu irmão? Guys, ele possivelmente alugou todas as vagas que tinha no barco Só pra deixar disponível pra eles Mano, eu não sei quanto que daria isso Mas, ó, 2 mil pessoas O viagem do Neymar, por exemplo, vai estar 6 mil reais Tirando as suídes Vamos pegar uma média de preço de 10 mil Tá falando de 20 milhões de reais que ele gastou pra alugar todos os quartos? Isso não é possível Uou, tem um parque aquático inteiro aqui, cara Tô quebrando as regras Correndo, correndo Desculpa, salva-vidas Tem literalmente música ao vivo no parque aquático Tem até uma ala inteira de esportes com tudo que você pode imaginar Tem mini-golf A gente tá literalmente jogando mini-golf num barco agora Foi falta Tem literalmente 7 bairros dentro desse barco Isso é loucura Ainda tamo num barco E só pra ilustrar Esse é um dos 7 bairros do navio Então, eu desci num escorrega E me teletransportei pra um outro mundo Tem até caossel Tem lojas, restaurantes, fliperamas e até um Starbucks Aí, Chandler Mano, tem até cartilha ali pra comprar Será que consegue acertar? Não Isso é loucura Como é que eu vou sentar em todos os lugares? Eu sou só uma pessoa E aparentemente tem um andar inteiro apenas para shows e eventos Mano, olha o tamanho disso Ai, da hora, da hora Isso aí Meu Deus, olha esse barco É muito irado mesmo E aí, gente Vamos nessa Que massa, mano Isso aqui é uma loucura Jogando Mario E quando a gente achava que já tinha visto de tudo aqui O que é isso? Como é que humanos constroem essas coisas? E nesse shopping gigante Dentro desse barco gigante Tem um bar que desce do teto O que são aqueles braços de robô? É o nosso barbione O que? Ok, amiga, calma, calma Ah, faz sorvete Do menu infantil Por favor, cara Quem será um me solta? Tinha mais uma surpresa para os meus inscritos no Cruzeiro Então eu pedi para o Nona juntar todo mundo num lugar Tem um anúncio grande para todo mundo Para todos os inscritos que estão aqui hoje Vamos dar um vale de três noites no Cruzeiro Se quiserem aparecer no próximo vídeo Se inscrevam para colar com a gente Eu, eu me inscrevo, eu me inscrevo aqui, ó Pera aí, pera aí Inscrevo? Na real eu já era inscrito em outra conta Mas eu me inscrevo em todos que eu tiver Guys, na moral Que vídeo sensacional Assim como todos no MrBeast Nossa, quem sabe um dia eu faço um rolê assim Quem se inscrever nesse vídeo aqui Quem sabe um dia eu faço um rolê aqui em casa Para 400 inscritos Deixa o like, se inscreve E tchau, tchau